E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal, aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Olá futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper. Vivo aqui em Portugal, compartilho meu dia a dia e minha rotina com vocês, que está aí do outro lado da câmera, que me assiste todos os dias ou de vez em quando. Quero agradecer muito por você estar aqui nesse canal, fazer parte dessa família. Quem não me segue no Instagram, corre lá no meu Instagram também, é o Thiago Sniper. Posto coisas no Instagram que eu não posto aqui e vou comentar algumas coisas para vocês. Muita gente perguntando, né, como é que está Portugal? Houve mais restrições em Portugal, está bem complicado a questão da pandemia aqui. Portugal da Europa hoje, em proporção, né, percentual de quantidade de pessoas infectadas por dia, por 100 mil habitantes, Portugal está entre os tops, sabe? E é um topo que ninguém queria estar hoje nesse momento. Então Portugal é um dos países mais afetados no momento devido à pandemia. Ou seja, o governo fechou mais restrições e não está tendo, como posso dizer, liberdade para as pessoas, lojas abertas, só bem essenciais normalmente que estão abertos. Por exemplo, nem no supermercado agora vai ser liberado vender, tipo roupa, né, aqui é muito comum o supermercado vender roupa e tal. Está proibido promoções, saldos, então tem algumas restrições maiores do que tinha antes para evitar mesmo a circulação em que as pessoas vão ao supermercado realmente se estiver precisando comprar comida, tá? Isso daí é questão de consciência também, né, para evitar aglomerações. Mas acaba que ainda pelo que eu percebo, o supermercado não tem como fugir e normalmente tem muita gente. E é difícil. Mesmo eu digo para a escola, minha filha vai para a escola, tem contato com muitas crianças. Então é difícil também controlar, né, a gente não sabe quem são os pais dessas crianças, quem esses pais teve contato, esses pais não sabem quem a gente teve contato talvez. Então é bem difícil controlar isso daí. Por mais que, estou dando a minha opinião, que tenha várias restrições, é difícil, né, é bem complicado essa situação. Não queria estar passando por isso, né, fico triste. Vejo aí no Brasil que agora começou a vacinar também as pessoas no Brasil. Vejo a hora disso acabar, não aguento mais usar máscara. No trabalho é o dia todo de máscara sem tirar. Lógico, é para me proteger e proteger os demais, né, um cuida do outro nesse sentido. Mas é bem complicado trabalhar de máscara, usar o tempo todo máscara. Parece que tira a sua liberdade, né, de uma maneira. E tira, né, você não tem liberdade nem de respirar direito hoje em dia mais. Então vamos torcer para que isso acabe logo. Assim, questão de trabalho, para mim, não fiquei afetado. Questão da pandemia não me atrapalhou em questão de trabalho. Neste momento eu posso dizer que estou trabalhando muito. Hoje saí do trabalho era mais de sete horas da noite. Tive que fazer horas. E tem muitas pessoas que, infelizmente, sim, foram afetadas não só aqui em Portugal, mas no mundo, né. Em vários países a gente tem mania de comentar sobre Portugal, né, pelo canal e por eu ser aqui, né, estar vivendo em Portugal. Mas vemos que vários países foram afetados, inclusive no Brasil, muitas pessoas afetadas devido à pandemia. E é uma situação bem complicada e lamentável, né, o mundo estar vivendo. Nunca imaginei que ia viver isso algum dia no mundo. Eu tenho sonho e vontade de empreender, ter meu negócio próprio, mas eu tenho medo também, às vezes, né. Eu acho que não é o momento. Eu já tive negócio próprio no Brasil e sei o quanto é duro você tentar conquistar algo e não correr bem. Empreender no Brasil é muito difícil. E Portugal está passando esse momento difícil. O que nós estamos fazendo para conter, né, é não sair mesmo e sair só pelo necessário. Trabalho, escola da Isadora e supermercado, no máximo. Então, não tem como fugir. No trabalho eu tenho contato com muitas pessoas, né, e é torcer para ninguém apanhar o vírus, para que não venha me afetar também, né. E é isso. Muita gente perguntando, eu não tenho gravado na rua. Muita gente, ai Tiago, por que você não está gravando na rua? Por que você não está mostrando as coisas? Galera, está tudo fechado. Eu não estou saindo na rua, estou sendo responsável. Estou evitando sair à rua, não estou saindo para passear e tal. Então, não tem muito o que ficar mostrando nesse momento. Está difícil. Então, não é um momento fácil, nem para a gente. Eu não quero ser irresponsável, sabe, ficar saindo para a rua, gravando para vocês, à toa. Então, eu tenho que ter a responsabilidade, não só comigo e com a minha família, mas como o próximo. Então, eu ficar saindo na rua, eu posso algum dia estar infetado e passar para alguém, né, infectado, como diz no Brasil, aqui é infectado. Infectado e passar para alguém isso, isso eu não quero. Como eu também não quero que ninguém venha passar um vírus para mim. Eu quero ficar bem e torço para que isso corra bem para todo mundo. mas está difícil gravar, galera. Eu não tenho como gravar externo, não tenho como ir em outros lugares gravar. Aos finais de semana, por exemplo, aqui não pode sair aos finais de semana. Não pode circular entre conselhos, está proibido. Então, a gente tem que ficar na zona onde a gente vive. Por exemplo, moro aqui na região de Leiri, eu tenho que ficar por aqui. E não tem como fugir disso. Também nem quero ficar arriscando, né, tipo, ah, vou lá para Nazaré, vou não sei aonde. Não, cara, eu não tenho que cheirar o olho na rua. Eu tenho que ficar dentro de casa e me cuidar e cuidar da minha família. E é isso. Então, o canal está complicado de trazer conteúdo para vocês externo, mas eu vou trazer bastante informação para vocês, novidades, tenho bastante novidades para contar. E no próximo vídeo eu venho contar para vocês coisas bem interessantes, tá bom? Um abraço a todos, uma atualização bem rápida, explicando também para vocês o porquê eu não estou gravando fora. Espero que vocês entendam, comentem embaixo o que vocês acharam, né? É minha decisão, né, Evito, eu estou respeitando a decisão do governo aqui e as leis do país. Eu acho que eu tenho que ser de exemplo, principalmente eu que estou dando a cara aqui no YouTube. Não adianta eu sair gravando e querer mostrar conteúdo para vocês nesse momento, que é o momento de conter e seguir as leis, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vou dormir agora, porque amanhã tem mais, galera, tem que trabalhar muito. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.